Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aulinha aqui para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de arte nós vamos estudar a arte dos pontos, linhas e formas, o desenho. Vamos lá? Bom, observem aí com bastante atenção esta imagem. Bom, o desenho é uma das formas que temos para nos expressar e na arte ele é uma manifestação das artes visuais. E os artistas, crianças, que trabalham com os desenhos, eles são chamados de artistas visuais. Então, observem, como eu falei anteriormente, esta imagem aqui. Este é um desenho criado pelo artista Romeno Saúl. Ele gostava de desenhar linhas e com elas criar formas e também registrar movimentos. Bom, as linhas, as linhas crianças, elas nos mostram que é possível dar vida à nossa imaginação, à nossa criatividade. Cada traço forma um desenho. Observe aqui este desenho. Nós podemos perceber aqui, ó, os traços da linha nas árvores, no rio, no sol, nas montanhas. E o ponto? Bom, nas artes visuais, nós podemos dizer que o ponto é um elemento mais simples. Sim, mais simples, crianças. Ou seja, é a menor parte dos elementos que compõem a obra de arte, a obra artística visual. Bom, um dos movimentos artísticos que mais valorizou o ponto foi justamente o pontilismo. Então, observe aqui, crianças, esta imagem. Legal, né? Bom, vamos observar esta outra imagem aqui. Nesta outra imagem, nós temos aqui pontos grandes, temos também pontos pequenos, pontos coloridos e pontos agrupados. Então, nós temos aqui uma variedade de pontos que um artista, ou seja, vocês, né, podem registrar em seus desenhos. E vocês, crianças? Já desenhou algum desenho com pontos? Não? Mas é legal, tá, crianças? Bom, temos aqui as linhas. A linha é um ponto em movimento, ou a junção de vários pontos bem próximos uns dos outros. Bom, existem linhas de diferentes tipos, como linhas retas, linhas curvas, linhas sinuosas, linhas finas, linhas grossas, linhas quebradas, linhas anduladas ou em espiral. Observe aqui nesta imagem, nós percebemos nesta imagem diversas linhas de vários tipos. Mas não se preocupa, não, tá, crianças, que nós vamos aprender tudo detalhadamente na sequência da aula. Bom, linhas retas, curvas, sinuosas, quebradas, grossas e finas. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui, né, as linhas coloridas. Observe uma diversidade de cores, né, nessa imagem. Aqui nós temos as linhas retas, ó, observem, linhas retas. Aqui nós temos linhas grossas, né, linhas quebradas, tá, ela sobe, quebra e desce e coloridas também. Aqui nós temos a linha sinuosa. Vê que legal, crianças, quando a gente vai fazer um desenho, né, isso, nós costumamos fazer essas linhas aqui, chamadas de linhas sinuosas. Temos também, ó, a linha curva. Vê que legal, crianças, né, as linhas curvas. Temos aqui, nessa imagem aqui, né, várias linhas finas e a linha grossa. Bom, as formas. As formas ou figuras são construções visuais feitas a partir da utilização de linhas compostas, de modo que cria espaço sobre uma superfície. Então, observe aqui, nessa imagem, a gente pode perceber várias formas, mas também a presença de várias linhas, né, crianças. Temos aqui as formas de quadrado, de círculo, de retângulo e temos aqui uma diversidade também de linhas. Linhas grossas, linhas finas, linhas coloridas, vários tipos de linhas nessa imagem. Bom, além de pontos e linhas, os artistas visuais, eles também usam as formas para criar as suas obras. Bom, crianças, chegamos ao nosso desafio de hoje. E no nosso desafio, vocês irão construir, né, um desenho, utilizando pontos, linhas e formas. Use a sua criatividade, capriche, bons estudos e até a próxima aula!